Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidy. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso especial de quarentena o ator, diretor e tudo de bom que vocês podem imaginar, o Marcelo Marcos Fonseca. Marcelo, como que tá a rotina aí na pandemia? Você tá tendo, como que tá tudo isso? A gente tá procurando, em primeiro lugar, brigado. A gente tá tentando achar caminhos possíveis, contornos interiores possíveis pra esse momento, que o teatro parou. O teatro, né, ele não tem nenhuma alternativa mais. É uma arte que não existe nesse momento, né? Eu entendo, defendo todos os meus colegas que estão fazendo outras coisas, com vídeo, com tudo isso, mas não é teatro. A gente sabe disso. Também não é nem essa discussão que eu quero ter hoje. É tão óbvio que essa discussão fica girada em torno de si mesma, né? Eu ouvi a Clara Carvalho, por exemplo, falar uma coisa assim, não é só fazer teatro, eu sinto falta de ir ao teatro, né? Eu sinto também, ele chega e entra naquele lugar escuro lá, ver a peça das pessoas, ver o que as pessoas estão fazendo, né? A falta disso também é muito difícil. E a companhia, a gente tem se encontrado, tô escrevendo a peça nova, né? Que é o ano que vem, o teatro faz 25 anos, o grupo faz 25 anos, né? E aí a gente tá trabalhando na pesquisa desse material, né? Mexendo um pouco com o tema, entendendo o que é a nossa trajetória. Então, isso tá nos dando uma luz, um certo fôlego, né? Um pouco de paz interior, mesmo sabendo que a gente não vai poder ensaiar muito tão cedo, né? Isso é que eu fico... Eu demorei pra me tocar disso. As pessoas ficam falando quando o teatro volta, quando o teatro volta. Mas o teatro volta antes do público e o teatro. Nós precisamos ensaiar e a gente não vai poder ensaiar, né? Então, a perspectiva é pior um pouco ainda. E a perspectiva do trabalho é que tá nos mantendo vivos agora, né? É que nos mantém à vontade, entender que a gente tem algo pra fazer lá na frente. Então, nós formamos já uma equipe, basicamente uma equipe de trabalho. A gente vai mexer com o vídeo no espetáculo, né? Mas não é por causa disso aqui, não, da pandemia. A gente já ia mexer com o vídeo no espetáculo junto com a peça mesmo. Então, o Renato Simões, que é um cara que eu adoro, sou fã dele, ele veio fazer essa parte de vídeo aqui. Eu tenho um tempo trabalhando com o Daniel Klausner, juntando material pra fazer um longa de 25 anos. 25 anos não, não sei quando vai sair, mas um longa na história da companhia. Então, a gente tá juntando coisas assim. E isso tá nos mantendo esperançosos. A gente que passou também algumas barras pesadas, eu acho, que encontrou algum equilíbrio espiritual um pouco na vida, eu me sinto um pouco na obrigação de dizer que dá pra ter um pouco de calma aí, segurar a onda, né? É você cuidar do entorno, das pessoas que estão do seu entorno um pouco. Evitar a depressão, evitar a tristeza das pessoas, né? E, claro, que é uma armadilha diária isso. Qualquer coisa que você abre, você vê essa desgraça desse país com essas notícias, não pode vir notícia. Você não pode vir a gente pra dormir, você pode vir de manhã pra limpar durante o dia. Você não dorme, você tem pesadelo, você fica deprimido, né? Essa semana eu vi aquela foto na plateia do Berlin Assembly, sem cadeiras. Uma foto que se espalhou, todo mundo publicou. E aí eu confesso que aí eu escorreguei, aí eu caí. Naquele momento, porque a foto foi muito forte pra mim. O teatro é o avesso daquela foto. E eu achei, inclusive, que era um deboche brestiano do Berlin Assembly fazer aquela foto. É isso, é a imagem da tristeza. E aí eu confesso que aquilo me deu um soco naquele momento. Naquela foto de manhã, eu ligo nesses jornais martinais que dão notícia mais ou menos séria, né? Que dá pra você acreditar um pouco. Você filtrando, você consegue entender o que tá acontecendo. Mas aí a apresentadora, ela mostrou essa foto. E mostrou no dia seguinte. Uma alegria. É, são as soluções sendo encontradas. Ela não entendeu. Ela não entendeu o significado dessa foto. Aquele sorrisinho da cara. Ela me deu uma raiva também ali. Que curou meu dia. Curou a tristeza da noite anterior. E é um momento assim mesmo, né? Que a gente tá vivendo uma montanha russa de emoções, né? Porque a gente ainda vê muita gente apoiando o que não tinha que apoiar. Muita gente que ainda confia e que luta pelo presidente, pelo Bolsonaro. E eu fico, mas não vê o que tá acontecendo. Não vê que, no fim das contas, a pandemia é um projeto. Um projeto que ele tem de exterminar a população mais pobre, a população periférica, a população mais velha. Não vê que é isso? E se vê? Tá tudo ok? Né? Então esse negócio me dá uma angústia. Mas vendo você falar assim, sempre dá um refrigério. Tipo, calma. Vai dar tudo certo. Estamos juntos. Tem muita gente pensante ainda no Brasil. Graças a Deus, ainda somos a maioria. Então dá um pouquinho de alento, assim. Esse momento é muito difícil. Eu tô com um grupo de ex-alunos meus que montaram um grupo pra estudar e eu topei. Ah, mas eu falei, tá bom, essa noite tá livre, eu fico com vocês, eu dou aula de brecha. A gente fica junto, eu não dou aula de nada. Mas a necessidade de estar perto das pessoas, né? As aulas, claro que eu tô dando aula de teatro, mas não tô dando aula de teatro. Tô dando aula de história da arte, tô dando aula... Tô aprendendo a analisar texto, uma coisa que a gente nunca ia fazer por causa da dinâmica da vida, que não deixa você prestar atenção no essencial, na verdade. Isso tá sendo o que tá sendo bom pra eles, tá sendo bom pra mim. É que é isso que você falou, vem embalado numa outra coisa, numa mediocridade, numa cretinice. E a gente fica assim um pouco porque eles querem tirar a nossa perspectiva, é isso. Você sem perspectiva não fica esperançoso com as coisas. Então a gente tem que lutar nessa área, nessa área que a gente tem sim, a gente tem que projetar uma vida sim e parar de ouvir que a gente vai se reinventar, que isso aqui vai mudar, que o mundo é um novo mundo, não tem novo nada, gente. O capitalismo está pronto pra voltar, armadinho. Nós aqui não estamos. Chega lá na frente, eles já tem todo o projeto pronto. Nós que vamos recomeçar nossas vidas porque destruíram nossos projetos. Então a gente só tá atento a isso e eles não vão, não vai ser assim tão fácil não que nem a gente estão pensando. É uma violência, cada vez que pedem pra gente se reinventar, você tem que se adaptar. Agora é desse jeito e vai ser. Agora é um desastre. Mas isso vai acabar e nós vamos passar três anos na rua, sem voltar pra casa e vamos sair sem celular, o que vai ser fantástico. Ninguém mais vai querer fazer uma coisa assim, desse jeito, na vida. Todo mundo... As pessoas vão voltar a telefonar umas pras outras, em vez de mandar o WhatsApp. Eu já tenho feito isso também, meus amigos já têm feito isso. A gente telefona, a gente fala com a pessoa de tempo real do diálogo. É isso que vai acontecer. Nós vamos querer abraçar as pessoas. É a circunstância. O Brecht diz assim, jogue um homem na água e imediatamente ele cria membranas. É isso. A gente aprende. A gente aprende a respirar no lugar que tá e depois faz o ideal. Só sinto dizer que eu tenho de todo lugar. Aos emissários do apocalipse, que o teatro vai mudar. Eu lamento dizer. O teatro vai ficar mais arcaico ainda. Vai voltar ao seu estágio humano inicial. Capaz, a gente querer fazer tragédia grega, Shakespeare, essas coisas. Não fazer nada de modernoso depois disso. É interessante que você mencionou uma coisa que todo mundo fala da reinvenção. E que você tem que ser forte. Que você tem que estar forte. Que você tem que estar preparado. E eu me lembro muito da palavra resiliência, né? Que um amigo meu, ele sintetizou bem, assim. Resiliência é a palavra inventada pelo capitalismo pra ele poder bater em você o quanto quiser e você ser obrigado a levantar. É uma invenção ali. Porque quanto mais ele te bate e você levanta, olha, você é resiliente. Olha que incrível. E tem horas que a gente não quer levantar. Quero continuar sendo assim. Não quero me reinventar. Eu não preciso, como você falou. O teatro não vai sair. Não vai virar uma coisa inimaginável. Realmente. Teatro é lugar de aglomeração. Minha peça nova é sobre carnaval. Eu não posso fazer essa peça sem aglomeração. Difícil imaginar esse desespero de produzir. A gente ser obrigado a produzir nesse momento também é uma violência tremenda. Isso é capitalismo puro. Eu não tenho que produzir nada. Ainda uso de exemplo o Shakespeare pra maltratar a gente. Ah, o Shakespeare escreveu o Ray Lier na pandemia. Aí você fica mais acuado ainda. Meu Deus, eu tenho que escrever meu Ray Lier agora? Não sou obrigado a nada, né? Eu sou obrigado a entender o meu mundo interior. E eu posso chorar. Até a hora de eu chorar, sim. Isso machuca a gente. A gente não pode fingir que não está machucado. Tem os momentos de coisas mais alegres. Tem o momento de coisas mais... Mas é a montanha russa, né? Amanhã... Marcamos aí a Cida Moreira da gente se encontrar pra fazer o negócio. Fazer uma live juntos. O Cida Moreira. O que é uma amizade de 23 anos. A gente se conheceu. Ela foi uma peça minha. Eu era fã dela. Eu não sabia que ela tinha ido. Foi na oficina no dia da estreia. E aí eu... A atriz falou... Não, eu sou aluna dela. Ela veio... Pra ver que ninguém me disse que a Cida está aí. Porra, eu sou fã dessa mulher, né? Aí eu liguei pra ela. Não lembro até hoje. Foi uma segunda-feira. Dia 14 de janeiro. Eu liguei pra ela. Na hora do almoço. Falei, Cida. Ah, eu sou sua fã. Eu que sou sua fã, porra. Eu sou sua fã. Vai ver almoçar aqui. Aí eu tenho 23 anos que a gente tem esse momento. Então, é... Os laços da gente, eles são... Duradouros das pessoas também. Nós não somos... Talvez, no meio disso tudo, a gente descubra que a gente tem vontade de que as coisas durem. Que as coisas não sejam mais descartáveis. Talvez a gente não descubra nada. Talvez a gente só queira ir pra rua tomar um pileque junto com as pessoas. Encher a lata com os amigos todos. Eu vou puxar a caixa de som pra calçada do teatro. Vou montar uma roda de samba. Só vou levantar, daria três dias da cadeira. O que é isso? A gente só pode entender que a gente quer ser feliz. E que a batalha vai ser dura porque eles querem realmente nos quebrar agora. E o que eu faço da minha vida? Eu não faço teatro, cinema, televisão. Eu não faço vídeo-arte. Eu faço teatro. É só o que eu faço. A outra atividade que eu tenho é música, é samba. Mas é roda de samba que eu não vou conseguir fazer roda de samba virtual. Até o Zeca. É só se abrama a patrocinar. Que nem patrocinou o Zeca Pagodinho pra fazer aquela live dele lá. Aí os samistas ficam longe ao ar livre uns dos outros. Não, assim é triste. Esse negócio. Os músicos muito distantes. Você não consegue ter uma complexidade. Então, eu acho que a hora de acabar isso aqui é a hora de celebrar as coisas na vida. No nosso caso, nós vamos ser os últimos a retomar qualquer atividade interna, inclusive. Nós vamos ser os últimos. Eu acredito que o teatro volte em fevereiro, gente. Eu estou trabalhando com essa perspectiva na minha vida. E não estou nem dizendo que volta ao vivo ainda. Volta a produção. Nós não estamos ensaiando nada. Nós não estamos produzindo nada. Como é que a gente vai retomar? Tem todo o tempo de produzir, retomar. É todo o tempo de vir ainda, né? É assim que eu estou enxergando a situação. Tem dia que eu enxergo legal. Tem dia que eu enxergo legal. Tem dia que eu me confundo. Tem dia que eu estou mais certo das coisas que eu estou dizendo. Marcelo, as pessoas não têm conhecimento, às vezes, de onde você está localizado. E é uma região extremamente importante de São Paulo, ali na região do Bexiga. E você está fazendo trabalho social também, mediante esse caos, né? Como que é esse projeto seu? O teatro está na Rua 13 de Maio com a Santo Antônio, que foi um dos lugares mais emblemáticos da noite paulistana. E no Bexiga. O Bexiga é onde nasceu o teatro paulistano, praticamente, com o TBC. Aqui está tudo no Bexiga. Então, daqui está a oficina, está o TBC, com o desastre fechado. Agora, a Companhia Antropofágica veio para o Bexiga também. Então, um pouco mais afastado, está o Rei de Muita. Então, a gente chamou de uma liga de teatros. Em vez de ter a liga da justiça, tem a liga dos teatros de Bexiga, que a gente está fazendo até agora. Nós não podemos atuar na arte. Mas a atuação, ela vai muito além de você subir, entrar em cena e falar alguma coisa, né? A região que a gente está, ela acolheu o teatro. Eu costumo dizer assim, nenhum teatro sobrevive num lugar que não queira que ele fique. Mas ali as pessoas nos agradecem numa seta que a gente colocou luz, iluminou toda a esquina, que estava dominada pelo tráfico, o que a gente chama do comércio informal das ruas, né? Estava todo dominado ali. E as pessoas, nos bares que nós bebemos, na esquina, no boteco da esquina que a gente come, essas pessoas são do vai-vai, nós encontramos essas pessoas permanentemente. A Gabriela Morato, que é minha sócia, que é minha parceirona, ela trabalha num projeto social da igreja de Nossa Senhora da Quirupita, que atende crianças do contraturno escolar. Então, há um cadastro das famílias todas. Então, nós temos um grande número de refugiados aqui. E, de repente, a gente descobriu que a fome, que alguém falou hoje à tarde para mim, o Bixiga é um bairro de periferia no centro, de extrema periferia no centro de São Paulo. Ele é diferente, ele não combina com o bairro ao lado, ele é muito único, né? Então, é o cara que vende cafezinho no braz, no comércio, que não pode vender. As pessoas estão perdendo emprego, a quantidade de refugiados que você tem ali, as pessoas moram em lugares, às vezes, desumanos. Você tem seis pessoas dentro de uma casa, entendeu? Com uma cama. Dentro de um quarto, uma cama. Então, a gente já conseguiu cama para essa família, por exemplo, os filhos também, com doação e gente que doa transporte. E aí a gente, a Gabriela teve essa ideia, ela falou, olha, ela fez uma ação e ela ficou muito sofrida de olhar, porque eu não conseguia mais olhar a cor das pessoas. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, não, todos nós precisamos fazer alguma coisa. E acho que o teatro, ele é o epicentro dessa comunicação de carinho, né? Porque não é pegar e dar bolacha para encher o bucho, é ir ao mercadão, comprar legume, comprar fruta, comprar coisa, o ovo, comprar coisa com consistência para a pessoa, perecível, que ninguém pensa que isso é importante, ninguém vai ficar comendo sardinha em lata a vida inteira só, né? Não é porque... Doação é diferente de caridade de esmola. Doação é afeto. Então, a doação tem várias frentes. Pessoas do teatro que estão indo lá, que botam a máscara, que pegam álcool gel, que ficam à distância, mas a gente é que monta as cestas todas. Então, se é para correr risco, vamos correr risco por algo que vale a pena, né? Que é isso aí. E não tem como não correr risco. As pessoas estão precisando sair para trabalhar porque elas não têm o que comer. Então, a gente cadastrou na primeira vez, ela fez isso, com 150 pessoas. Aí, cadastrou, foram 260 na segunda ação. 260 sextos. Aí, agora, precisa fazer outra. E tem mais, já tem mais umas 90. Porque as pessoas não têm aonde buscar as coisas. E aí, cada vez é uma tristeza, porque eu abro o teatro, hoje eu fui lá no teatro. Cinco minutos, duas pessoas foram lá perguntar se era ali que fazia cadastro. Então, sabe que a situação está difícil, está ruim. E não dá para não fazer nada, não dá para o teatro não ter essa atuação. Então, eu acho a atuação social do teatro a mais importante de todas nesse sentido. E social não é fazer projetos sociais. O social como é o projeto de criança e de adolescente, que a gente tem lá, que é o Solte, que agora estão fazendo aula por Zoom. As crianças estão aprendendo também, para não desestimular, porque é o sentimento que é importante também, não é só. Isso é o projeto social porque a gente tem na obrigação de viver num mundo onde tem uma informação diferente, onde tem uma cultura musical diferente, onde a criança cresça emocionalmente um pouco mais equilibrada com as coisas, para poder, inclusive, descobrir o que é peça ruim e o que é peça boa. Quando chega o personagem, ou monta-se a cena, ou a luz, ou o texto, a direção, é tudo consequência disso. É tudo consequência da sua ação no mundo. Nada é um... Não é assim, ah, eu sou uma técnica, eu sou um ator, não faço nada, mas eu sou uma atua técnica. A técnica, ela serve a alguma coisa maior também. Bem, se você não conseguir absorver o mundo, o que você tem para dizer em cena? Você pode ser uma atriz, pode ser o ator mais talentoso, belo e técnico que existe, mas o que você tem para dizer para as pessoas? Se você está falando em nome delas, você precisa conhecê-las. Ali eu sou captador de recursos, montador de cesta, e vou buscando coisas, conseguir carrinho de criança com um cara maravilhoso, chamado Marco Antônio Araújo. Um cara fantástico, ele era dono do banheiro de Tararese, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito, muito grande por ele. Ele doou coisas maravilhosas, roupas boas, mais pessoas, Paulo Marcos. Muita gente está me procurando para fazer essa doação. E, a sexta, a gente está aceitando depósito em dinheiro de qualquer quantia, porque não é que a pessoa... Eu agradeço muito uma pessoa que depois deu mil reais, e ainda ofereceu para se transportar coisas. Eu agradeço demais, é uma doação poupuda, é uma doação que você fala, nossa, você dá uma fé que vai dar certo, a coisa toda. Mas quem doou cinco, somou com isso. É o mesmo valor, não é o tanto do dinheiro. É igual pague quanto puder no teatro que a gente sempre fez. Põe no envelope, ninguém sabe quanto doou, quanto doou para a companhia. Às vezes tinha 150, às vezes tinha 20, às vezes tinha 5. É o que a pessoa pode fazer pelas coisas. E isso é muito grande. Quando a pessoa faz o pouco que ela pode, é muito grande. Então, a gente conseguiu até essas 400 cestas aí, quase que foi agora, e vai ter que fazer outra leva mesmo, porque a comida acaba. Não dá para ter rumo, fizemos uma cesta. Não, a cesta acabou, precisamos fazer outra. Você estava falando sobre a diferença entre pessoas que às vezes aparecem, ou que têm um tipo de conteúdo, e tem uma frase do Marcelo D2 que eu sempre falo, que é, celebridade é artista, mas é um artista que não faz arte. Eu me orgulho enorme de pertencer a essa classe de artista de São Paulo. E aí, eu me orgulho enorme de pertencer a essa classe de artista de São Paulo. E aí, eu me orgulho enorme de pertencer a essa classe de artista de São Paulo.